Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com a nossa base tutorial vamos continuar aqui o nosso nosso projeto aqui né para resfriamento de oxigênio e hidrogênio né para fabricação de oxigênio e hidrogênio líquido por enquanto nós estamos nos atendo aí ao oxigênio líquido né e tem outra coisa tá pessoal quanto a galera aí que que ficou reclamando que eu nem terminei tá não esqueçam que isso aqui é uma base tutorial tá e eu tô mostrando o passo a passo da construção da planta acho que o pessoal tá meio que esqueceu aí a proposta da série né beleza vamos lá vamos continuar é deixa eu ver eu falei que eu não ia com sensor de ar aqui mas eu acho que eu preciso sim de um sensor de ar porque porque eu não posso deixar ficar em vácuo aqui dentro eu deixar ficar um cavaco aqui e pingar o petróleo aqui dentro e ele fizer uma bolha aqui no meio é mesmo os dois resfriadores aquáticos aquecendo não vai aquecer o petróleo porque não tem ar aqui dentro para aquecer entre eles entendeu para fazer funcionar aqui o sistema tem que ter algum tipo de gás aqui dentro então vou colocar um sensor de ar aqui dentro ligando nas duas bombas pode ser de nióbio mesmo tô cheio de nióbio certo e aí acho que aqui eu finalizo esse sistema aqui com isso eu terminei esse sistema vamos já botar petróleo aqui deixa eu ver como é que eu posso puxar esse tubo de petróleo aqui é por aqui ficou ruim de puxar agora porque eu coloquei eu vou puxar por aqui só para não não ter que mexer nesses dois dois canos que eu pedi a prioridade de novo aqui pedi a prioridade aqui vamos puxar esse encanamento é isso um minuto esse encanamento por aqui perfeito então aqui a gente tem entrada de oxigênio falar nisso eu não construí as pontes lá ainda não né para não começar a mandar é ainda não construí as pontes beleza então nós temos a saída de oxigênio para resfriar aqui nós temos nosso controle aqui eu acho que eu tive uma ideia de como fazer isso aqui é funcional automaticamente usando a própria temperatura do foguete na volta e vai fazer ativar o sistema porque para isso aqui ligar para isso aqui funcionar só preciso fazer isso aqui ó só precisa dar um sinal verdadeiro e ele vai passar a puxar oxigênio líquido até o oxigênio líquido passar nesse sensor e desligar certo desse jeito aqui funciona também mas eu tava pensando que eu posso colocar um sensor de temperatura aqui na base do foguete aqui mais ou menos e aí eu coloco quando a temperatura ficar sei lá acima de mil graus é e ele ele vai mandar um sinal verdadeiro porque na volta quando o foguete volta ele aquece essa parte aqui eu acho que eu vou fazer isso o cabo de nióbio aguenta que temperatura mesmo aguenta 2476 não dá para usar o cabo de nióbio vamos fazer se esse teste aqui quer ver eu posso até deixar o sensor aqui não tem problema vou puxar um cabo de nióbio aqui e aqui e aqui eu vou colocar um sensor térmico a esse aqui vai ser só para volta para aí agora eu não vou conseguir usar porque eu não vou ter essa temperatura né mas na volta eu vou ter essa temperatura sim ligar aqui logo a bateria já está configurada já está configurada beleza ótimo ligar isso aqui para colocar logo esse esse fluido aqui para dentro eu acho que eu vou fazer uma alteração aqui ó eu vou fazer uma alteração aqui como eu quero armazenar esse gás ácido é primeiro eu tenho que esperar ele soltar nesse esse esse gás tá aqui dentro todo deixa eu ver aqui eu vou acima de mil acima de um quilo vou colocar eu já posso fechar já e já posso fechar essa parte aqui já pode isolar já tá pronto aqui eu não preciso mexer em mais nada é só chegar o petróleo já tá carregando e eu posso deixar ficar em vácuo aqui dentro aqui eu vou fazer o seguinte ao invés de eu fazer dessa forma aqui deixa eu desligar as bombas e eu vou fazer aqui uma sequência de armazenadores reservatório de gás seis ouvi seis pelo menos por enquanto aqui vai caber três seis novecentos quilos de gás ácido então vou fazer mais uma e e aí e aí e aí eu e analiso fechando aqui e deixa eu ver eu liguei as duas bombas separadamente mas eu não preciso disso eu vou desconstruir essas saídas e aqui eu posso fazer com que elas virem uma saída só tá mas aqui eu vou colocar cano radiador e termita é claro né vai fazer isso aqui ó ele vai vir para cima e vai passar por aqui vai descer aqui acho que é mais que o suficiente para resfriar ainda mais sendo de termita aqui dentro tá bem gelado e eu ainda posso continuar passando ele é assim ó espero que a temperatura se espalhe por aqui esfria aqui beleza espero que eles construam isso aqui pelo menos até o sistema começar a funcionar e aí eles vão construir aqui a saída ainda mas eu já posso puxar o líquido eu não fiz o cano aqui ótimo mas eu posso fazer por aqui não preciso quebrar a parede não vou ligar esse cano aqui quem é que tá vindo construir isso aqui Maria a ver beleza quebrando aqui já o suficiente já é eu não queria colocar esse esse dióxido de carbono aqui não eu vou fazer um filtro só para não passar dióxido de carbono quer dizer só passar gás ácido eu vou fazer um filtro aqui colocar aqui é um sensor de elemento tubo e vai fazer uma verificação um interrompedor que vai abrir a válvula pode ser para baixo tanto faz deixa eu ver uma saída de alta pressão pode ser aqui mesmo e o tubo aqui de eletricidade nisso aqui né puxar daqui vai ser horrível puxar daqui ó é dessa linha aqui aí beleza e tem que ligar o cabo de automação claro e já começou a funcionar aqui peraí deixa eu colocar inverter aqui o sinal para parar tudo ó já tá 17 graus já beleza então esticando sai essa bomba isso aqui tudo sai pelo menos pelo menos pelo menos esse primeiro reservatório aqui esteja construído né eu errei aqui ó eu não posso usar e a porta não porque eu quero que só o gás ácido passe a porta não e aqui ótimo parece complicado mas não é tanto assim não ó ó já deu uma esquentada lá dentro hein tá 100 graus já lá dentro eu não liguei ainda aqui né a bomba para subir o petróleo então significa que aqui tá ligado e aqui tá fechado beleza então tá certo por enquanto tá tudo indo conforme o plano vamos fechar a parede dupla aqui e eu não quero essa água escape mais agora eu quero que ela fique aqui e aí eu tenho que entrar por aqui agora mas por enquanto eu quero que a válvula fique fechada hum fiz besteira né não tá certo toda vez que encontrar é tá certo toda vez que encontrar o gás ácido tô viajando aqui toda vez que encontrar o gás ácido a válvula vai fechar e vai passar direto o gás ácido para cá para esses eu não construí isso aqui eles não constroem em si é inacessível aqui não não tá beleza o líquido já tá parado ali acho que aqui tá pronto né tem mais alguma coisa aqui dentro acho que não acho que não fechado e aí e aí e aí e aí eu acho que tá funcionando ativar tá ativada já bomba assim que tiver o gás ele vai funcionar porque eu acabei ligando aqui sem querer fazer e aí toda vez que o foguete voltar ele vai aumentar essa temperatura aqui vai ligar o combustível de volta ficou perfeito acho que vai funcionar direitinho e aí e aqui tá pronto passou gás ácido aqui ele puxa não sendo gás passou gás ácido aqui ele deixa passar não sendo gás ácido a válvula fica aberta só deixar eles fecharem aqui e aí eu faço a outra parede aqui em cima e aí 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 e aqui né e aí e aí e aí e ótimo pode ligar já para ligar aqui agora só preciso puxar o cabo aqui não preciso nem construir e aí e vai começar isso vai fazer a bomba lá embaixo já começar a puxar tá aqui ainda vai estar desabilitado e fechado ainda que o sistema a válvula ainda tá fechada ela só a válvula só vai abrir quando a temperatura aqui estiver acima de 540 graus e a temperatura de ebulição do petróleo é 538 e aqui a gente já deixa pronto já papai do hidrogênio também já vai ficar no mesmo esquema o degrauzinho aqui tudo certinho já tá tudo tudo esquematizado já já tá pronto aqui para receber o gás o petróleo deve estar chegando e aqui eu posso colocar e isso aqui vai ativar enquanto a temperatura estiver acima de menos duzentos e dez acho que menos duzentos e dez tá bom né ó a temperatura subindo aqui muito rápido tá só olhar aqui no no visorzinho aqui a gente vê como é que está a temperatura lá dentro duzentos graus é o único problema aqui é o seguinte e como aqui é é é dióxido de carbono o dióxido de carbono ele é muito isolante né vai fazer demorar um pouquinho aqui qual a temperatura que já tá aqui já tá menos 46 já já vai congelar o á já começou a liquidificar o ó 381 395 já já chega faltou puxar o oxigênio né duas pontes aqui uma ponte aqui e uma ponta mas não conseguem construir aqui prioridade 8 isso aqui logo para puxar o oxigênio olha tá puxando dióxido de carbono líquido para dentro do foguete olha o que acontece não acontece nada o foguete nunca toma dano e também não enche aqui de dióxido de carbono líquido o foguete não toma dano então tranquilo a bomba ali tá funcionando é que já congelou né isso aqui é dióxido de carbono congelado deixa eu ver certo e aqui quando tiver acima de um quilo as bombas vão ligar vamos ver aqui ó passou o gás ácido beleza só tá passando gás ácido aqui já já vai igualar né aqui beleza demora que tem muito dióxido de carbono aqui dentro tem 7kg ainda mas já tem gás ácido aparecendo premeu tá fechado esse acesso? fechado pô essa porta tava liberada ah eles não conseguiam passar pra lá beleza aqui é só esperar aqui tá parado porque já chegou na temperatura né já chegou tá menos 230 vou esperar o oxigênio chegar agora aí vai construir não não sai daí não isso constrói ótimo oxigênio 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 vai chegar lá dedicado perfeito vai ficar menos 230 então a temperatura de entrada aqui menos 232 é verdade né 14 mais 14 são menos 28 eu coloquei 2 menos 28 é pesado quando o oxigênio chegar aqui já vai dar um vai dar um aumentado nessa temperatura rapidinho acho que seria interessante ter colocado um sensor hídrico aqui acho que um sensor hídrico aqui ia cair bem pra bomba não ficar puxando um pouco mas tá bom já tá produzindo deixa eu ver aqui ótimo ótimo já tá enchendo ali beleza agora nós vamos pra segunda parte falando se tá entrando a quantos graus aqui? isso tá entrando a menos 20 então tá perfeito vamos pra segunda parte do projeto que é exatamente a saída desses tubos aqui que vão subir aqui pra esse termo nulificador que eu vou trabalhar nele agora vou dar uma escavada em volta aqui tudo perfeito eles vão liberar o termo nulificador ali perfeito eles vão liberar o termo nulificador ali O oxigênio não estava muito gelado quando entrou. Está entrando a menos 213, não era para eu ter tomado esse dano não, mas tá bom. Está liquifazendo o oxigênio. Temos 8kg de gás ácido, eu estava pensando em fazer uma coisa aqui, mas o espaço acabou ficando curto para fazer uma usina gás natural aqui para gastar esse gás ácido. Deixa eu ver o que eles estão aprontando aqui. Já liberaram. Aqui agora eu vou ter que colocar abaixo dele blocos de malha, porque se pingar a água onde ele está, ele para de funcionar se pingar a água no chão. Colocar o hormonalificador. Essa escada me ferrou demais aqui, porque ela vai me atrapalhar. Mesmo assim eu vou ser insistente. Essa altura aqui está bom. Então por enquanto a entrada vai ser por aqui, para eles construirem toda essa área aqui. Vou colocar a parede dupla também. Tudo isso só para não usar isolante. É tudo isso, é só para não usar isolante mesmo. É muito caro, é muito trabalhoso. Eles mataram o Absalita, essa é a verdade. Eles tentaram balancear, mas fizeram a pior besteira que podia ser feita com o Absalita. Ok. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Está ótimo lá. O oxigênio está entrando líquido lá. Está entrando a menos 191. Está ok. O sistema vai desligar sozinho assim que passar o oxigênio. Isso aqui ficou muito bom. Isso aqui ficou bom porque na hora que o foguete voltar, ele vai aquecer isso aqui acima de mil graus. E vai mandar um sinal verdadeiro para a bomba voltar. Eu nunca mais preciso me preocupar se tal não está ligado as bombas para enviar o combustível. Isso aqui pode ser usado por vapor também. Eu nunca tinha pensado nisso. Usar um sensor térmico para fazer parar de funcionar. Eu até pensei em usar essa saída aqui. Essa saída lógica aqui da cabine. Ela manda o sinal verdadeiro para cá. Só que tem um problema. Depois que o foguete... Isso é um erro inacreditável. Depois que o foguete sai, o sinal fica falso. Depois que o foguete sai da tela, o sinal fica falso. E aí zoa qualquer tipo de automação que você tenta fazer utilizando essa saída aqui do foguete. Zoa qualquer tipo de automação esse tipo de coisa. O Jonathan comentou a respeito do... De fazer automação para abrir as portas lá. Para abrir as portas aqui em cima. Eu ainda não tinha feito. Porque da última vez que eu verifiquei... As portas não estavam abrindo a tempo. As portas não estavam abrindo a tempo. Pode ser que a gente faça aí no próximo episódio. Depois eu vou fazer uns testes. Aí eu tenho que trocar isso aqui tudo para termita. Vou colocar aqui para desconstruir isso aqui. Quando der tempo eles vêm aqui e desconstruir estruturas. Vou fazer isso aqui tudo de termita. Para levar esse regolito lá para baixo. Aqui está tudo certo. Vou fazer provavelmente um sisteminha aqui ó. Para verificar se o foguete está voltando. Tá? Eu vou fazer uns testes primeiro. Para não ficar perdendo tempo de episódio. Mas a última vez que eu verifiquei não estava voltando a tempo. Ainda está mandando o petróleo para cá. O petróleo está 160. Mas está aqui a construção. E está devagar. Então aqui dentro o que a gente vai ter aqui? Tem que puxar um fio para cá. E fora isso eu tenho que ter um lugar para armazenar esse gás natural né? Ah então eu vou fazer uma usina aqui sim. Vou fazer uma usina aqui sim. Ela vai ajudar aqui o petróleo para não ficar gastando muito petróleo. Ela vai reaproveitar a sobra daqui do sistema. Ela vai reaproveitar a sobra do gás ácido. Que vai virar gás natural. Aqui. Para quem não sabe tá. O gás natural. O gás ácido ele é convertido em gás natural. Quando ele é resfriado a menos 140 graus tá. E o termonulificador consegue fazer isso tranquilo. O termonulificador ele consegue chegar a menos 140 de boa. Ele chega até menos 173. Por isso que não dá para usar ele para fazer oxigênio líquido tá. Porque a temperatura de fusão do oxigênio líquido é menos 183. Se eu não me engano. Dá uma olhada aqui ó. Detalhes. Cadê? Oxigênio. Ó. É ponto de condensação. Desculpa. Ponto de fusão. Ponto de condensação é menos 183. Então eu vou fazer com certeza uma estação aqui ó. Vou fazer uma estação aqui com certeza. Deixa eu até. Dar uma medida aqui. E ela vai pingar água aqui também. Então de boa. Então aqui é gás natural. Eu nem preciso fazer aquele padrão de use. Eu só faço para ficar legal né. Mas eu nem preciso fazer aqui aquele padrão lá. Vai ficar mais ou menos assim. Tá. Então. É. Aqui desse lado aqui. Aqui. Eu não vou fazer nem. Transformadores. Não vai precisar. Esse fio aqui tem que ir lá para cima. Vai dar um fio para a bomba lá em cima. Vai entrar um fio aqui. Aqui vai ter uma bomba. Bomba aqui pode ser de qualquer material tá. Porque não toma dano por frio o equipamento. Só toma dano por calor. Essa bomba vai ficar aqui. Nós vamos trabalhar aqui com uma porta. End. Vou trabalhar aqui com uma porta. End. Vou trabalhar aqui com uma porta. Beleza. E aqui. Vamos trabalhar com. Um. Eu tenho que pôr uma verificação aqui ou não. Tá. Vou trabalhar com um sensor de elemento. Que precisa de energia também. E. Um sensor de pressão. Perfeito. Perfeito. Beleza. Eu ainda não posso ligar os tubos aqui. Mas eu já posso trazer os tubos para cá. O sistema parou aqui. Por que que aconteceu? Muito frio. Tá menos 231. Menos 230. Congela né. Menos 230. Menos 230. Congela. Ponto de fusão. Cadê? Oxigênio. Ponto de fusão. Menos 230. Não. Menos 230. Congela pô. Por isso que não tá puxando. É. Espera aí que eu perdi aqui. Menos 218. Então é 28. 28 graus. Abaixo disso. Pode ficar parado aqui. Então seria. Menos 190. O certo é menos 190 aqui. Menos 190. Porque aí a menos 190 ele passa. E volta pra lá. No limite do congelamento. Agora tem que esperar. Aquecer aqui de novo né. Vai demorar um pouquinho. Como é que tá a situação aqui. Deixa eu ver. É. Já já começa a entrar. Mais tranquilo aqui o oxigênio. É porque eu coloquei muito. Muito. A temperatura aqui muito alta. Eu coloquei. Quer dizer muito baixa né. Menos 210. Certo. Tá funcionando tudo ok. Aqui vai ter o fio. Que vai ligar tudo. Ótimo. Aí. Essa bomba. Um tubo de gás comum aqui. Não precisa nem ser. Não. Na verdade é melhor adiabático. Que eu quero que ele chegue lá frio. Eu quero que ele chegue com essa temperatura de armazenamento aqui. Que eu. Eu vou dar uma saída pra ele. Aqui. Pode ser aqui. É. É. É melhor na parte de baixo tá. É melhor que ele solte o gás ácido na parte de baixo. Tá. Que vai ajudar a derreter o. O. Vai ajudar a derreter o metano que vai criar aqui. Porque ele vai virar metano tá. Na hora que ele condensar o gás ácido ele vira metano. E aí o metano quando evapora vira o gás natural. Ok. Mas eu por enquanto ainda não posso permitir. Que passe aqui. Por enquanto. Tem que deixar bloqueado aqui. Só preciso que eles construam essa parte aqui. Perfeito. Então aqui nós já estamos. Liquefazendo. É. Gás natural. Acho que é melhor pôr duas bombas lá né. Acho que tá vindo pouco oxigênio. 500 gramas tá pouco. O problema é que se eu colocar mais uma bomba aqui. Eu vou ter que passar esse cano um bloco pro lado. Um bloco. Pro lado de lá né. Pro lado de trás aqui. É. Vou fazer isso. Vou pôr mais uma bomba aqui. De 500 em 500 gramas tá. Tá pouco. Deixa eu ver aqui. Se tá certo o fio. Não. Não tá certo. A gente vai adequando o sistema conforme a necessidade. Aqui agora. Vai ser assim. Prioridade 9 aqui. E esse tubo aqui. Desconstrói. Vai começar a entrar um quilo lá. Não demora demais. Tá acontecendo aqui com o meu cano. Hum. Ele tá passando em cima do. A quantidade tá muito baixa. Eu deveria ter colocado um sensor hídrico aqui ó. Deveria ter colocado um sensor hídrico aqui ó. Não tá acumulando o suficiente. Aí tá. Eu tô puxando pouco. E aí quando ele chega aqui. Ele tá dando dano no cano. Eu vou abrir aqui. Eu vou parar aquelas bombas lá. Vou desativar essas duas bombas. Vai parar de puxar oxigênio. Vou ter que abrir. Não tem jeito pra colocar um sensor hídrico aqui. Construir. Deixa eu pôr aqui estruturas. Vou entrar aqui. E pôr um sensor hídrico. Bem aqui. Hum. Não posso pôr um sensor hídrico. Tá. Não posso pôr um sensor hídrico. Se eu colocar um sensor hídrico aqui. Eu vou estragar a outra automação. Eu sei que eu use uma porta. End. Sim. Eu posso colocar um sensor hídrico aqui. Se o sinal for verdadeiro aqui. O sinal for verdadeiro aqui. Ok. Mas eu posso fazer essa automação aqui do lado de fora. Vamos ver se eu entrar por aqui. Eu não preciso nem. Entrar por aqui. Constrói aqui. Constrói aqui. Aqui eu vou pôr uma porta End. Opa. Fiz besteira. Cadê? Cortar End. Cadê? Cortar End. Aqui. E ele vem na saída. Da porta End. E aqui. Eu coloco um sensor hídrico. Eles alcançam aqui. Tem que alcançar. Porque eu não quero abrir. Provavelmente alcançam. Hum. Construção inacessível. Não vai alcançar. Acho que eles alcançam de cima para baixo. De baixo para cima. Acho que eles não alcançam. Não vai alcançar. Vou ter que abrir. 10 ácidos. 8 kg por enquanto. Beleza. Então aqui. O que eles constroem lá. Esse vai ligar aqui. Esse vai ligar aqui. E esse vai ligar aqui. E esse vem para cá. Então toda vez que aqui. Pôr. Cadê? Gás natural. Vamos gente. Gás natural. O sensor vai ficar ativo. E toda vez que a pressão for acima de. Sei lá. 3 kg. Vai demorar muito né. Uma hora vai entrar. 3 kg. Perfeito. Aqui já está tudo ok. Essa bomba aqui. Ela vai ter automação. Então. Só esperar. Acho que a única automação que eu vou ter aqui dentro é essa. E a saída da tubulação é claro né. E depois eu descubro lá o que eu vou aprontar. Vamos ver se eles construíram. Pronto. O sensor. Vamos ver. Faz o bloquinho aqui também. Acima. E. 100 kg. Perfeito. A temperatura aqui deu um ar. Parou aqui. Aqui parou. O cano está vazio. A temperatura aqui. Está menos. 193 kg. E aqui em cima. Ah. Tem que voltar. A bombear o oxigênio para cá. Espera aí. Deixa só eles. Então aqui. Quando estiver acima de 100 kg. Só ele. A bomba vai começar a funcionar. Acima de 100 kg. Já está bom. Por isso que a coisa eu mudo. Aqui está funcionando. Aqui também. É uma porta end. Ok. Agora vamos. De fato. Liberar o oxigênio. Agora de volta. Ativar. E ativar. E não esquece que eu ainda tenho que levar hidrogênio lá para o outro lado. Levar hidrogênio lá para o termo nulificador. Beleza. Por enquanto. O sistema está evoluindo. Aos pouquinhos. A gente vai fazendo alterações. Está ficando muito bom. É. A gente continua no próximo episódio. Provavelmente no próximo episódio. A gente já lança esse foguete aqui tranquilo. Beleza. Então a gente se vê no próximo episódio. Se você está curtindo. Não esquece de deixar seu like. Se você tem alguma dúvida a respeito do sistema. Deixa aí nos comentários. Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu. E. Falou. É isso aí pessoal. Se você curtiu. Não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino. Para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.